Fala rapaziada, beleza? Tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola, né? Hoje eu vou trazer pra você um super vídeo, vocês sabem que eu não gosto de enrolação, vou direto ao ponto, porque criar trinca-ferro é uma coisa muito simples, muito fácil, que eu acredito que as pessoas fizeram uma grande complicação pra tentar ganhar o like, pra segurar você no vídeo, entendeu? Até mesmo tentando explicar pra você de uma forma que talvez nem fosse pra segurar você com ela e fazer você ao longo do tempo ficar ali, né? Pedindo informações, tentando superar de alguma forma as coisas que estão acontecendo. Hoje eu vou trazer cinco alimentos naturais que fazem o seu trinca-ferro pegar fogo. É isso mesmo. Cinco alimentos naturais que fazem o seu trinca-ferro pegar fogo. Mas antes de começar esse vídeo, bora lá dar o like! Ah, taca-lhe pau no like e caceta mesmo, menino! Não chega de bobeira, não! Amigo que é amigo já chega na voadora! Pra esse vídeo poder, com certeza, aí perpetuar diante de muitas gerações e, quem sabe, tá ajudando outras pessoas que precisam também. Quando você se inscreve no nosso canal, você também aciona o sininho de notificações que deixam sempre você mais próximo do nosso conteúdo. Bom, pessoal, o primeiro alimento é o limão. Limão, você sabe que é anti-inflamatório, é muito bom. E o nosso corpo, ele não fabrica vitamina C. Você pode até pesquisar, porque eu já pesquisei. Ele não fabrica vitamina C e ele não repõe vitamina C sozinho. Então, quer dizer, o nosso organismo precisa que a gente esteja, entendeu? Absorvendo, se alimentando de uma grande quantidade de vitamina C durante o dia, pra que a gente possa aguentar as batidas diárias e também a gente não ter problemas aí futuros, né? Com problemas com inflamações ou até mesmo falta da própria vitamina C. O seu trincaféu merece. Quando você coloca um limãozinho desse daqui pra ele, com certeza, o organismo dele agradece, esquenta, bota pra cantar, entendeu? Tira as diferenças e faz aquele layout bonito pra você ver o seu trincaféu cantando top. O segundo alimento que eu uso, que é super natural e eu garanto pra você, faz toda a diferença. Não pode ser qualquer um, é claro, né? Tem que ser aquela melhor possível pro seu pássaro poder se alimentar. E, olha, te garanto pra você que o diferencial é a gente que faz. Bom, pra você que não sabe, isso aqui é uma manga, né? Opa, que manga bonitinha. Você arrancou uma lapa dessa manga aqui. Pode observar que nos torneios, os grandes torneistas, eles gostam de utilizar manga, porque esse tipo de manga aqui é aquela manga rosa, né? É, manga rosa. Isso. Aqui ela é manga rosa, conhecida como coração de boi. Olha que manguinha. Você arranca uma lapa, corta quadradinho, enfia no palito. Pode botar aí, ó, duas vezes na semana. Essa manga é cheirosa, deixa o passarinho. É aquela manga afrodisíaca, entendeu? Que o passarinho não tá nem esperando. Você coloca pra ele e ele agradece. Trincaféu gosta, porque estamos na época, né? Tá chegando mais do que nunca, né? Em todo o Brasil aí. Então, eu utilizo manga. Olha, se eu quiser casar manga e limão, não tem problema nenhuma vez na semana. É muito top. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Porque eu também estou gostando desse vídeo. A gente aprende bastante. Estou começando a revelar algumas coisas. É isso mesmo. Essas coisas, você está vendo. Quem já pensou, limão com manga, ave marida, até um suco, né? Um negócio diferenciado, né? Vou pensar e experimentar, depois eu conto pra vocês. Mas limão e manga, numa boa casada única e verdadeira, faz toda a diferença na hora de botar o trincaféu pra cantar. Menino, o passarinho já acorda fogoso. Você bota aquela farinhada pra ele, bota logo, logo aquela no trópica, balança pra lá, balança pra cá. Fala que nem um homem. Fica nem arrastiro de cobra no fundo da gaiola. Êêêêê! O pau quebra. Aí o bicho fica fogoso. Não precisa nem ficar puducando outro tipo de ração, não. Que no trópico é a melhor. Outra casada muito boa, mas eu vou falar de um a um, é a maçã. Maçã, meu irmão. É um santo alimento. Porque ela ajuda na muda de bico, na digestão. Ela também é calmante. Se passarinho estressado, que gosta de morder anilha, que gosta de ficar mordendo talo de gaiola, derrubando vasilha do fundo. Esse passarinho come maçã uma vez na semana, fica bonzinho. É, com certeza. Eu uso maçã, sem dúvida. Esse alimento aqui é muito bom pro meu trincafé. Com o terceiro alimento, ele fornece para o meu pássaro a quantidade exata que eu preciso pra dar pra ele. E principalmente na questão da muda de bico, que é tão importante. Outro alimento top que eu uso, principalmente nos dias de calor, agita o passarinho. E eu gosto, principalmente quando você corta ele no meio e você vira a banda dele pra cima, é o maracujá. Se você nunca serviu um maracujá pro seu trincafé, você tá perdendo tempo. Maracujá é muito bom. Você corta ele no meio, aproveita uma banda, a outra você faz suco. Bota aí na sua casa pra fazer um chupi-chupi de maracujá maravilhoso. Aí você pega um maracujá desse aqui, bota aqui pro seu passarinho comer. Olha, essa casada aqui é muito boa. Maracujá com maçã. Se você quiser, uma vez por semana você pode fazer com seu trincaferro pegar bem. São cinco alimentos que eu dou pro meu trincaferro naturais que fazem ele pegar fogo. E esse daqui, sem dúvida, é um alimento de tanto. Você tem ele nas suas mãos. E por último, eu tenho aqui, meu amigo, o pimentão. Tem muita gente que dá a casca do pimentão. Eu não. Eu gosto de oferecer a casca, eu gosto de oferecer tudo. Mas, principalmente, a parte com a semente que tem aqui dentro. Ah, meu garoto, essa parte com a semente que tem aqui dentro. É a melhor coisa que tem a frutizia que deixa o passarinho vendo estrela. Você dá um negócio desse pro passarinho, o passarinho já fica já caçando a fêmea na tala. Já fica já acordando viciado naquele negócio de cantar. Por quê? Porque o pimentão, ele incendeia o passarinho. Principalmente o trincaferro, que gosta de um pimentão. O trincaferro adora o pimentão. Uma casada boa com o pimentão é você oferecer maçã e pimentão, é você oferecer abobrinha e pimentão, berinjela e pimentão. Faz um sucesso danado. Se você puder botar dentro do pimentão um pouquinho de aminomix, seu trincaferro agradece. Eu falei pra você que era uma dica rápida. Cinco alimentos naturais que vão deixar seu trincaferro pegando fogo. Eu espero que você tenha gostado, meu filho. Fui que nem rastinho de cobra. Um abraço pra você que tá do outro lado. Se inscreva no canal, compartilha. JH do Pássaro de Fibra Origins. O futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu, galera. Jesus, amo vocês.